Vamos enxergar de todo mundo, vamos lá! Nós teremos algo em torno de 60 luzes Gente, o tanto de câmera de celular não é o tanto que eu vou pegar lá E olha lá, o pessoal do fundo que tiver binóculos pode usar Porque eu mesmo aqui perto, tá difícil de enxergar Olha lá, uma salva de palmas, vamos lá! Vai do ensino infantil até o ensino fundamental Olha lá, dizem que se vocês comprarem essa roupinha azul deles Vem uma criancinha junto, viu? Então, olha lá, que beleza! Vamos receber com uma salva de palmas essa moçada aí, olha lá! Outras de mãozinha dadas Uma coisa interessante, né? Crianças pequenas assim, a apresentação assim de mãos dadas Que é um fator muito importante Que é, inclusive, evitar perdas Crianças pequenas, sempre de mãos dadas Para se evitar as perdas de crianças Bom, elas vão apresentar dois números Que vai ser a dança axibuná E a outra chamada páprica Estão preparativos para os nossos grandes alunos do colégio Miyagi E a outra chamada páprica Bom, vamos lá. Com os preparativos pontos, é só ficar um ok e vamos liberar a música. Tudo bem? Vamos lá? Ok. Então, a música. Vamos lá? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL